É que eu não parei ainda pra ver. Foi ele que quis comprar o curso. E eu incentivo ele, sabe? Eu falo, não, você tem que ir, você tem que fazer mesmo, entendeu? Porque você tem que aprender. Só que eu comecei a ver que eu preciso ajudar. Então, eu descobri que eu também preciso aprender. Entendeu? Isso que eu mais... Vamos quebrar outra coisa aqui? Sim. Você é sócia da empresa ou você é ajudante da empresa? Não sou sócia. Ele que é o dono da empresa, né? Por causa já que eu não quis ser... Eu não quis ser mesmo, não nasci pra ser sócia de ninguém. Então, você não... Sou sócia. Você entendeu? Eu não deixo de ser, ajudar, mas eu ajudo. Não tô num CNPJ. Você já teve meio grávida? Meio grávida? Não. Tô grávida só um pouquinho. Não, não existe isso. Ah, não. Ah, então tá. Então, meio sócio não existe. Sou ou não sou. Papel ou não papel, não interessa. Eu vou refazer a pergunta e você me responde. Você é sócia ou você é funcionário? No fundo, eu sou sócia mesmo. Ah, então tá. Então, você vai assumir o teu papel de sócia. De sócia. E assumindo o teu papel de sócia, você vai puxar a frente junto com o Reginaldo. Reginaldo, vem cá. O que que tá ruim na nossa empresa? Fala. O que que pra você tá ruim aqui? Ah, isso, 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 isso. Tá legal. Pra ti, vamos ficar assim ou vamos resolver essa parada? O que que você acha que ele vai responder? Ele vai querer que eu ajude, que resolva. Tá. Então, você não vai ajudar. Você não vai ajudar. Vocês vão sentar junto e vão resolver junto. Para com esse negócio de ajudar. Sim. Eu vou falar um negócio aqui, ó. E os maridos que têm sociedade com a mulher, tampem os ouvidos. Se não quiserem ouvir, não quiserem ficar bravos comigo. Mas o que que acontece? Como é que geralmente, nesse tipo de negócio, no teu ramo é o que eu mais vejo isso. Outros ramos também. O marido abre a empresa. Ele é o operário. Tá lá embaixo de carro o dia inteiro. Aí chama a mulher pra ajudar. Vem cá, querida, meu bem. Vem me ajudar. O que que é pra eu fazer? Pra você pagar as contas, pra você atender os clientes. Pra você negociar, pra você pagar, pra você cobrar, pra você contratar. Ou seja, a mulher vai lá e faz tudo. Toca a empresa. E o bonito é o pião. Fica lá metendo a mão na graxa. Mas é minha mulher que me ajuda. A minha secretária. Para! Isso aí é o... Eu ia falar um palavrão. Não é assim. Poxa, quem tá tocando é ela. Você tá tocando. Cara, vamos sentar e vamos resolver esse negócio. Não é... Para com isso de que você tá ajudando. Isso não tá ajudando. Você tá construindo a tua empresa. Reginaldo, vamos sentar aqui, cara. Vamos construir a nossa empresa. Vamos abrir empreendedor líder. Vamos estudar empreendedor líder. Vamos aplicar junto. Eu sou responsável por isso. Você é responsável por aquilo. Assim que funciona. Assim que vocês crescem como empresa. Porque se vocês não fizerem isso, a tua empresa pode até crescer. Mas tem uma coisa que vai crescer junto. Uma palavra que começa com I. Você sabe o que que é? Incêndio. Se a empresa que cresce desordenada, empresa que cresce de qualquer jeito, vão me empurrando, eu vou continuar sendo funileiro, você vai continuar sendo minha ajudante, a contadora, cresce a empresa e crescem os incêndios. Contrata a pessoa, coloca a trabalhar, a pessoa sai, incêndio. A pessoa não veio, incêndio. Cliente vai pagar o mês que vem, incêndio. Contratou um consultor, o consultor vai vir me dar um remedinho, passa uma dor, o consultor saiu, dá outra dor. Traz o quê? Incêndio. Quer dar a volta nisso? Vamos parar de depender de outras pessoas, vamos criar nós a nossa inteligência. A inteligência da empresa tem que estar na empresa, tem que estar nos donos, não no consultor, não no funcionário que eu contratei, é muito bom. Tem que estar na empresa, a inteligência da empresa. As pessoas entram na empresa, acompanham aquela inteligência da empresa e produzem na empresa. Saiu dali, ficaram burrinho, porque a inteligência da empresa não é da pessoa. Olha que legal, olha que legal isso que eu estou te falando. E é isso que acontece. Se você te contratar uma pessoa boa e você depender dessa pessoa super competente, não, agora eu contratei uma pessoa e é o cara, resolve tudo. Quando ele sai dali, a tua empresa fica burra e eles continuam inteligentes. Agora, se a empresa for inteligente, se contrata uma pessoa meio burrinha, não precisa ser burra, tá? Não precisa ser muito inteligente, meio burrinha. Na tua empresa, ela vai trabalhar inteligente. Se o concorrente levou, lá ela vai voltar a ser burrinha, porque ela não é inteligente. Não estou dizendo que você tem que contratar pessoa burra, não é isso. Quanto mais inteligente, melhor. Mas estou dizendo que a inteligência é da empresa, não da pessoa. Sim. Sim, é, porque foi o que houve agora esses dias que a gente teve que dispensar um funcionário e cortou, na verdade, o Reginaldo cortou o pulso, quase queria até se parar de mim, né? Porque disse que eu tinha acabado com a oficina dele. Eu falei, não, infelizmente eu não acabei. Eu tirei o que não presta da sua oficina, entendeu? Estou sendo sincera. É isso mesmo. Sabe o que acontece? Às vezes, quando a empresa não tem inteligência, a inteligência está na mão da pessoa, o cara está lá sendo um lixo, está lá incomodando, atrapalhando, mas não dá para admitir, eu dependo dele. Foi que ele pensava dessa forma e ele não admitiu a hora que aconteceu. O contexto todo, ele não achou certo. Onde já se viu você fazer isso? Isso não é um perfil meu. Como assim, não é um perfil meu? Tipo assim, né? O cara lá falando, xingando, gritando, desbranchejando. Falei, quem é isso? Não é aqui, não grita não, vai embora. O que quer? Tem que ser. Vai para a rua, porque eu trabalhei muitos anos em empresas grandes, em concessionária de rodovia, eu tomava conta. Aí da gente falar uma vírgula errado para o diretor nosso, entendeu? A empresa precisa ter regras, as pessoas têm que seguir as regras. Exatamente. Nós tínhamos lá, nós tínhamos. e foram oito anos, inclusive, quando eu pedi para mandar eu embora, porque eu fui para uma outra empresa, meu chefe pediu cinco vezes para mim. Vidiane, você quer ir embora? Você tem certeza? Eu tenho chefe, já arrumei outra empresa, eu vou morar fora, eu vou estudar, que eu fui embora, fui estudar, arrumei empre... E aí, sabe, eu me senti orgulhosa disso, sabe? Porque o meu serviço era correto, eu não tinha ponto negativo de auditoria. Pois é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, nessa empresa que era organizada, o dono estava lá embaixo de carro? Nenhum momento. Nós tínhamos dez acionistas, eu nunca vi a cara dos acionistas. Eu vou te falar, eu tenho participação em empresas, como sócio, que se perguntar lá para o colaborador quem é o campo, ele não sabe. Por quê? Porque eu me reúno lá com os diretores, a gente troca ideia, troca experiência, mas não estou no dia a dia. E a empresa funciona. E outros acionistas é a mesma coisa, outros sócios é a mesma coisa. Sim. A empresa não depende de mim, não depende dos outros sócios. Agora, uma coisa que eu achei interessante numa parte da sua conversa que você falou agora, referente a toda hora estar ligando. E é isso que acontece, é o meu celular, é o celular dele, o dele é o pior, você entendeu? porque o dele é o que resolve a parte de orçamento, disso, daquilo. O celular dele, ele pode chegar aqui que o negócio fica louco. O meu, toda hora, como faz a nota, como põe no sistema, se eu faço isso, eu faço aquilo. É assim. Aí você quer abrir o teu negócio. Mas o meu vai ser uma consultoria tributária só minha, eu não vou ter gente cheia no saco. Mentira, eu estou brincando. Aí você está lá com o cliente, fazendo uma consultoria tributária. Lidiane, estou com o cliente esperando a nota, como é que eu faço? Espera aí, cliente. O cara te pagando por hora, não, espera aí, só um pouquinho, deixa eu resolver aqui a paradinha. Tudo legal. Você tem razão. É. Você tem razão mesmo, realmente. Realmente. Eu vou fazer isso, Campa. Eu vou sentar com ele, pegar a senha, tudo que tem do curso, vou chamar ele perto para a gente estudar e vou tirar essas horas para me ajudar ele na empresa, eu e ele, nós dois juntos. Piscar, piscar, vou ajudar ele, você não vai ajudar ninguém. Vocês vão fazer junto. Sim, exatamente. Vão fazer junto. Eu tenho que prender essa mania do ajudar, porque sempre era assim, a minha esposa ajudou eu, como você disse. Para com isso. Você não está lá para ajudar, você está lá para fazer esse negócio acontecer. Você não é uma ajudante, não. Vamos subir essa autoestima. Sim. Tá. Pode deixar. Deixa eu te dar uma dica, vocês não podem acessar os dois com a mesma senha, não pode. O sistema vai bloquear lá e vai dar ruim. Pirataria, né? Não sou eu que determina isso, é a plataforma. Por mim, está tudo bem, mas a plataforma que é terceirizada tem essas regras. Mas vocês podem sentar junto e assistir junto. Vamos logar aqui e assistir junto. Está tudo bem. Pode sentar, participar dos encontros ao vivo junto e para mim está tudo bem. Tá? Sim. Compartilhando ali, está tudo certinho. Deve fazer isso. Porque se não faz, eu recomendo que sócios façam isso. Porque se não faz, um começa a estudar, vê uma verdade, vê exemplo, fala para o outro, vamos fazer assim, não, isso aí não, isso não funciona. Pula, vamos para o próximo. Ah, isso aqui não, isso aqui nós já estamos resolvidos, pula. Tá, isso sim, isso vamos fazer. Aí não funciona. Não funciona por quê? Porque ignorou aquela outra coisinha lá. O empreendedor líder é feito para você fazer em sequência. Não é olhar, vou escolher essa aula, esse eu quero, esse eu já sei. Não, não vai funcionar. Não assuma o risco. Mas se você fizer na sequência, comece por aqui, aula 1, aula 2, aula 3, módulo 1, aula 1, aula 2, aula 3, aí eu garanto que funciona. Diferente disso, eu não garanto nada. Por tua conta, tem risco. Sim. E aí,